Até domingo começou há pouco, 11 da manhã, ali no Centro-Sul, aqui em Floripa. Vamos dar um pulo lá, o Salviato está ao vivo, vai trazer informações. Salviato, é hoje que você vai fazer uma tatuagem. Será, Polito? Olha só, eu estava conversando aqui com a organizadora do evento, e quando eu falei para ela que eu não tenho tatuagem, ela falou, hoje está mais difícil encontrar gente que não tem tatuagem. Porque todo mundo faz, né? Uma pequenininha na mão, aqui atrás, na nuca. Está todo mundo fazendo, está maior na moda isso aí. Mas olha só, o Mancha está falando, né? Abriu às 11 horas daqui, eu fiquei impressionado, porque eu já estava caminhando, todos os tatuadores já estão com a mão na massa, viu? Está todo mundo aqui trabalhando, fazendo a tatuagem. São 470 profissionais, mais de 200 estandes, né? Eu vou conversar aqui com a Cláudia Dalpias, que é a organizadora, né? É responsável por tudo isso. Vai falar um pouquinho aqui para a gente, como é chegar aqui, vai ter que se encaminhar para o tatuador de preferência? Exatamente. É uma feira onde você encontra vários estúdios no mesmo local. Então você pode passear, ver o trabalho de cada artista, e aquele que você se identificar mais, que você gosta mais da arte, você conversa com ele e faz a tatuagem da sua preferência. E aí tem as competições, né? Como é que vão ser essas? Exatamente. São mais de 20 categorias de competição, dentre elas é o estilo aquarela, o estilo preto e cinza, colorido, realismo, são mais de 20 categorias, e dentre elas é julgada a melhor, as duas melhores tatuagens feitas durante o evento, né? E no final do concurso, então, dentre todas as melhores, é eleito o melhor do evento, que leva 10 mil reais. 10 mil reais de prêmio? Isso mesmo, 10 mil. Um outro concurso que tem durante o evento aqui é o Miss Tatu Floripa, né? Conta um pouquinho pra gente quem são essas mulheres que vão participar. Bom, o Miss Tatu Floripa, ele tem o intuito de a gente mostrar que a mulher tatuada, ela consegue transitar de um local para outro, de um espaço mais simples, para um sofisticado, que ela tenha elegância, e a gente analisa estilo, porte, tudo isso, para que ela possa representar, na verdade, todas as mulheres. E aí, são quantas mulheres inscritas? Se inscreveram mais de 50 candidatas, e a gente seleciona 20. Então, hoje desfilam 20, hoje não, desculpa, são no sábado, desfilam 20 candidatas. Agora, a entrada, eu estava vendo aqui, que pode ser o ingresso social, né? A pessoa doa um quilo de alimento, e esse alimento depois vai ser entregue a uma entidade? Isso mesmo. O valor da nossa entrada é R$ 35,00 a inteira, porém, a gente frisa, nós damos a preferência para a entrada social, que é R$ 18,00 e um quilo de alimento. Esse alimento, ele vai ser doado para a creche, vinde a minhas criancinhas, que faz um trabalho lindo, e a gente já é parceiro há alguns anos, então, eles contam com esse alimento. Então, a gente dá a preferência mesmo pelo alimento da entrada social. Só para reforçar, no passado, a gente teve mais de 3 toneladas de alimento, a gente espera superar isso esse ano. Muito obrigado, Cláudia. Ó, lembrando ainda que tem muitas atrações musicais, tem também a Feira de Vinil, que vai acontecer pela primeira vez, ou seja, não falta opção aqui na Expo Tatu. Polito, volto contigo.